A emoção me trouxe aqui Pra tudo que o seu desejo for capaz Eu quero a sensação Suprema dos mortais O gozo são soberano dos animais Você me chama quando diz Que eu tenho o amor que você sempre quis Me aperte um pouco mais Que eu já vou pôr um tris Na impressão de enlouquecer Você é feliz Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você O que você quiser de mim Não peça por favor Possua o quanto eu tenho O quanto eu for Deixe o espelho refletir Meu desejo por favor Meu desejo por ti Meu traisai de amor Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, 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 não Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, 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 não Já não sei viver Oh, não, não, não Baby, longe de você Oh, não, não, não